Para os NETs banda larga é de verdade Na Sibéria não tem nada de sul Os NETs tem o pônei mais barato Na Sibéria não tem nada de sul E quando assim não há TV, programação é animal Você liga e o vizinho passa mal Os NETs assinam NETCOMBO Na Sibéria não tem nada de sul Pode comparar, só com NETCOMBO você tira sua casa da Sibéria O mundo é dos NETs